Bom dia, comunidade! Mais um vídeo aqui da Sem Fronteiras Motorhomes, a fábrica dos motorhomes autônomos do Brasil. Está aqui a nossa logo. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês uma coisa bem curiosa que a gente recebeu aqui no Motorhome, que ele tem um sistema 12 e 24 volts ligados na bateria. Antes de fazer qualquer consideração, vou mostrar para vocês como isso funciona e depois a gente vai discutir sobre os prós e contras desse sistema de ligação 12 e 24 volts em baterias. Por um lado isso é muito bom porque nesse carro aqui, por exemplo, a gente tem sistema 12, tudo do carro é 12 e tem um ar-condicionado em 24 volts. E por outro lado tem algumas coisas que a gente vai falar mais um pouquinho lá no final do vídeo. Então vamos direto ao ponto sem enrolação e mostrar para vocês como é que isso aqui funciona. Botei nosso multímetro ali no sistema de baterias dele. Vocês podem ver que tem uma, duas, três baterias aqui. Ele tem uma fonte aqui. Aqui embaixo tem uma outra fonte com os disjuntores, carros, está tudo aqui. E eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Vou colocar a câmera aqui. Vai balançar um pouquinho porque ela está presa no meu joelho. Desculpa, galera. E olha só, vou lá nas baterias já da frente e vou botar aqui. A tensão delas está 12,59. Agora vou botar nessa bateria aqui do meio, 12,59 e nessa última bateria aqui. Desculpa que o cabo passou ali. Essa última bateria aqui nós estamos com 13,19. E aqui vocês podem ver que ela está ligada aqui no cabo positivo. O positivo dessa bateria está ligada junto com um negativo dessa. E aqui no negativo dessa e no positivo dessa saem dois cabos que vão para o disjuntor do carregador e do ar-condicionado. Então, se eu colocar a medição aqui nessas duas saídas, a gente vai ter ali 25,7 volts. Então, essas três baterias aqui estão funcionando, essas duas baterias aqui estão funcionando como 12 volts. Essa daqui com essa está trabalhando em 24 volts. volts. Opa! E em 24 volts. Ok? Bom, isso é um sistema feito para você conseguir colocar as duas redes, uma 12 e uma 24 volts. E funciona. Você consegue tirar um ar-condicionado de 24 volts e ter uma lâmpada de 12 volts. Mas, por outro lado, a gente tem alguns problemas que isso podem gerar. Primeiro, que a gente vai precisar de duas fontes. A gente vai ter que colocar uma fonte de 12 volts e uma fonte 24 volts para carregar os dois bancos de bateria. E isso aí já não é uma coisa muito legal. E o outro lado que a gente vê é a questão do balanceamento do banco de baterias. As baterias não estão sendo usadas de forma igual. Então, uma bateria aqui, provavelmente a do meio, vai, com certeza, ter um desgaste prematuro e vai ter uma vida útil muito menor. Porque ela está sendo usada tanto do 12 quanto do 24 volts e o uso dela não é equalizado com as demais baterias. Bom, e isso abre uma discussão muito antiga aqui, desde que a gente começou a construir motorhome, que é a opção de trabalhar com motorhome com sistemas 12 ou sistema 24 volts. ou até 48 volts para alguns casos. Então, a gente tem carros aqui, a maioria dos carros que a gente produz aqui na fábrica são 12 volts. A gente tem alguns carros saindo que vão ser 24 volts. E a gente ainda não viu necessidade de utilizar redes de 48 volts. E como é que a gente escolhe essas redes de 12 e 24 volts? Normalmente, a gente faz um dimensionamento dos veículos. E para veículos que vão ter um consumo de até 3.000 watts, que a gente tem aí os inversores de 2 e 3.000 watts, a gente opta por um sistema 12 volts. Isso para motorhomes, a grande maioria dos carros, acho que poucos veículos que eu já vi, tem necessidade de utilização de mais de 3.000 watts. Então, a gente acaba utilizando as redes 12 volts. E uma outra coisa que é legal nessas redes 12 volts é que é mais fácil da gente encontrar os equipamentos 12 volts. LEDs 12 volts, climatizadores, bombas, isso é mais comum no nosso mercado. Então, em caso de ter que trocar ou reparar algum equipamento, acaba sendo mais fácil a gente encontrar esses caras em 12 volts. Já motorhomes que tem uma demanda energética mais alta, acima de 3.000 até 6.000 watts, a gente opta por colocar sistemas 24 volts. Tem essa dificuldade de encontrar equipamentos, mas tem outras vantagens que eu gosto muito, inclusive, que é a gente poder utilizar muito mais potência e gastar menos. E por que a gente acaba gastando menos nesse motorhome? Vou citar um exemplo. Esse controlador de carga aqui é um controlador de carga 100 barra 50. Ele é da Victron Energy, é um controlador que a gente usa na maioria dos nossos motorhomes aqui. E ele aguenta, ele consegue receber 100 volts e entregar 50 amperes. Então, ele é um controlador muito robusto, mas na rede 12 volts, ele é... Se a gente olhar aqui o datasheet dele, na rede 12 volts, ele aguenta até 700 watts de placa solar. Então, eu posso colocar no teto do veículo 700 watts, que ele vai trabalhar tranquilo e vai entregar o máximo de energia. Esses controladores são super inteligentes, eles fazem log de sistema e depois a gente vai falar um pouquinho mais dele, mas é um equipamento que eu não abro mão de colocar para quem quer performance e autonomia. Agora, esse mesmo controlador, ele também funciona em 24 volts. E em 24 volts, a gente pode botar 1400 watts de placa solar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a gente vai fazer um arranjo mais robusto, a gente consegue colocar muito mais potência na rede 24 volts usando o mesmo controlador. Se eu quisesse botar, por exemplo, 1400 watts num sistema de 12 volts, eu ia precisar... O Ricardo tá trabalhando ali, galera. O que você tá fazendo aí? Instalando o Oreo. Instalando o Oreo. O homem que mais instalou o Oreo no Brasil. Tá ali, ó. Instalando o Oreo nessa Mercedes aqui, nesse carro novinho. E, voltando ao assunto agora, a gente ia precisar de dois controladores para botar 1400 watts numa rede de 12 volts. Então, a rede 24 permite a gente colocar mais potência e equipamentos mais fortes e sem gastar mais, porque o equipamento é o mesmo para gerar o dobro de potência. Então, isso acontece com controladores, acontece com inversores. E outro lugar que a gente acaba economizando dinheiro são nos cabos. Porque em 24 volts, a gente divide a potência pela tensão e tem a corrente menor, exatamente a metade. Porque se a gente pega, por exemplo, 240 watts dividido por 24 volts, a gente tem 10 amperes. E se a gente pega 240 watts e divide por 12, a gente tem 24 amperes. Então, os cabos que a gente usa no sistema 24 volts são mais finos. E a gente sabe que cabos, baterias e os equipamentos são a parte mais cara do sistema elétrico. Então, a gente acaba economizando essa grana também aí em cabo. E isso faz muita diferença num sistema elétrico. E, por outro lado, é mais difícil conseguir esses equipamentos em 24 volts. Eles existem, mas bombas, climatizadores, LEDs e outros clarabóias, E outros equipamentos que a gente usa aqui, igual clarabóia e outros, a gente tem mais dificuldade de conseguir ele em 24 volts. E em 12, a gente encontra quase que em qualquer esquina. É fácil de encontrar, fácil de fazer uma manutenção, de trocar quando chegar a hora. E, então, a gente acaba para sistemas mais simples, utilizando o sistema 12 volts. E para sistemas mais robustos, que precisam de mais energia, a gente usa sistemas 24 volts. Ah, e muita gente vai perguntar, e 48 volts? 48 volts são exceções aqui na nossa fábrica. A gente utilizaria, talvez, para caminhões de expedições, caminhões que precisam de muita energia, acima de 6 mil watts. Aí são sistemas completamente diferentes. E, talvez, o sistema 48 volts seria mais indicado. Agora, o que a gente não gosta é de fazer isso no mesmo banco de baterias. Se eu fosse aqui, num carro 24 volts, precisasse utilizar um equipamento 12, se eu fosse não encontrasse outra possibilidade, eu não faria isso. Eu colocaria aqui um conversor 24-12 para fazer o uso desse equipamento. Não faria esse esquema de ligação de bateria, porque isso desbalanceia, isso vai gerar uma vida útil menor para essas baterias. Aí a solução é, você tem um sistema 12 e tem um equipamento 24, coloca ali um conversor de corrente, DC-DC, que vai transformar a corrente de 12 para 24, mas vai usar a energia igual das baterias. Utiliza um barramento, faz o mesmo sistema que a Sem Fronteiras já mostrou mil vezes aqui na internet, mas coloca ali para esse cara um conversor, tirando 12 volts, transformando em 24 e ligando esse equipamento. Ou o contrário, se o seu sistema é 24 e você quer usar algum equipamento 12, pega lá do barramento 24 volts, leva para o conversor que entrega 12 volts, e aí na saída desse equipamento você liga o 12 volts. E aí você não vai ter problema de balanceamento, não vai ter problema de energia elétrica no seu motorhome. Bom, e qualquer dúvida que você tiver a respeito desses temas, fala aqui com a gente, aqui nessa caixa de mensagem, que a gente vai estar com prazer respondendo essas perguntas aí, e quem sabe faz até um novo vídeo a respeito desse assunto que você quiser, tá bom? Vamos lá mostrar para vocês um pouquinho do óleo, o Ricardo vai falar lá, explicar um pouquinho desse equipamento que está mudando a vida de quem viaja de motorhome. E aí galera, seguinte ó, a gente está finalizando aqui já a instalação do óleo, aqui é um 12-12-30, vocês viram lá o banco de baterias, então nós vamos a um de 30 amperes e vocês vão ver aqui embaixo aqui já ó, dois, dois fusíveis, um para a entrada do óleo e o outro para a saída do óleo, isso é muito importante porque tem que proteger os equipamentos, né? estou fazendo a ligação aqui já na bateria do carro, né? para a entrada dele, já estamos preparando aqui ó, para fazer o botãozinho de ligar e desligar, padrão sem fronteiras, e daqui a pouquinho vocês vão ver tudo pronto aí. E é isso aí, e esse equipamento galera, para quem ainda não conhece, esse é o óleo, esse cara aqui é o 12-12-30, ele vai pegar a energia do alternador, vai fazer uma gestão dessa energia, uma regulagem dela, né? Um ajuste para alimentar as baterias do carro de forma limpa. Quem ainda não viu esse equipamento funcionando, entra aí no card que eu vou deixar aí em cima para vocês, para vocês verem o que ele faz e como é que ele trabalha. Bom, e como vocês podem ver aqui ó, essa flange aqui ó, ela está torta, você pode ver que ela não sai junto, por quê? Porque eles botaram a caixa d'água, aqui tinha uma coluna, e apertaram a caixa d'água contra a coluna, e aí o que aconteceu? Entortou essa flange aqui ó, aí a gente fez a caixa d'água corrigindo esse problema, para não dar, você pode ver que tem até uma barriga aqui ó, tem uma barriguinha ali, não sei se dá para ver aí no vídeo, mas ela está bem tortinha e começam os vazamentos por aí. Bom, a gente já falou bastante a respeito dessas caixas de plástico, essas vedações aqui, o PU não cola bem no plástico, fica uma coisa estranha né? E esses sensores que a gente sempre fala, é uma pergunta que a gente faz para todo mundo que vem aqui na fábrica com caixa d'água que tem esses sensores. É raríssimo a gente ter esses sensores funcionando por mais de um ano, principalmente na caixa de água servida, então a gente utiliza um sensor bem diferente da nossa caixa d'água, para ter precisão nessa medida e não te dar problema com o tempo. A gente tem um cuidado danado com essas caixas, essas caixas d'água que são feitas em aço inox 304, é o mesmo aço utilizado na indústria alimentícia, e eles têm uma durabilidade muito grande, a gente dá uma garantia de 5 anos nessa caixa, porque você não precisa se preocupar, além de utilizar ali sistemas de válvula de abertura automática, a gente pode botar sensor de temperatura para que tenha um acionamento do sistema de aquecimento, para que a caixa não congele. Como eu disse, a gente teve uma fábrica da Europa que procurou Sem Fronteiras para saber um pouco mais sobre esse sistema de aquecimento, e a gente agora é exportador de tecnologia. Estamos muito felizes, trocamos várias informações, aproveitei para perguntar muitas coisas que eu tinha dúvida sobre materiais que eles utilizam lá na Europa para isolamento, então foi uma troca de informação muito bacana, Sem Fronteiras está todo esse planejamento, todo esse estudo, toda essa dedicação e amor que a gente tem para construir motorhomes duráveis, tem sido observada por grandes fábricas, e isso já me deixa muito feliz, e quando eles ainda perguntam e querem trocar experiências com a gente, que está apenas começando um ano de fábrica, isso me deixa muito, muito, muito feliz, e que a gente está no caminho certo, que a gente está fazendo as coisas da melhor forma possível, e é isso aí, utilizando produtos de alta qualidade, com dedicação, não tem o que dar errado, estamos muito felizes com esse resultado aí. A gente já instalou ali embaixo a caixa d'água desse carro, uma caixa d'água de inox, e aqui ó, tinha uma outra caixa d'água, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e que a gente já está providenciando, já passamos ali ó, o tubo PEX, esse tubo de PEX, ele é muito resistente, a gente usa ele aqui na fábrica, para colocar essas caixas d'água, e ele precisa ó, de um alicate especial, opa, não está aqui, é de um equipamento especial, é um alicate especial, um alicate de cortar especial, outro alicate para abrir o tubo, e de conexões, essas conexões entram aqui ó, com um anel deslizante, que pressiona o tubo contra essas ranhuras aqui ó, então é muito, aqui a gente tem uma, duas, três, quatro ranhuras, e esse anel entra aqui ó, pressionando o tubo contra aquelas ranhuras, então é muito difícil de a gente ter um vazamento, por isso que a gente dá 5 anos de garantia nessas conexões hidráulicas, a gente usa isso aqui, é utilizado em grandes construções construções nos Estados Unidos e Europa, aguenta uma pressão muito grande, aguenta dilatação, e eles dão para a gente ó, 50 anos de garantia, 50 anos de garantia, 50 galera, então a gente utiliza materiais de ponta, de primeira qualidade, e isso aqui é utilizado aí nos grandes construções Estados Unidos e Europa, nos motorhomes mais sofisticados, em embarcações, e também em residência, aguenta frio, calor, sem maiores problemas, então vamos tirar uma caixa d'água daqui, e vamos colocar uma caixa nova, e eu vou mostrar para vocês essa caixa. Bom pessoal, e aqui ó, tem a instalação da caixa, ela é instalada no chassi, e uma coisa interessante que a gente gosta de mostrar, é que as flanges da caixa, são feitas na própria caixa, a gente já viu muito dessas flanges quebradas, então a gente faz a flange na própria caixa, tá vendo? E isso aqui é quase impossível de quebrar, a caixa d'água tá aqui debaixo do carro, tem as entradas e saídas todas ali, a válvula de acionamento elétrico tá ali também, e a gente aproveitou essas conexões que eram dele né, a gente não utiliza esse tipo de conexão, mas estamos utilizando nesse carro essas conexões de tubo, apesar de não recomendar. Como vocês viram, a flange que a gente utiliza, ela é de aço inox também, que evita o uso desse equipamento aqui ó, você pode ver que ela tá tortinha, e que não dá muito certo, aqui a chance de vazamento é muito grande, então a gente solda o aço inox aqui, para não ter chance de quebrar, já vimos várias caixas d'água aqui nas Sem Fronteiras, que tomam pedrada naquelas flanges, elas não aguentam e quebram, então a gente toma todo esse cuidado, a caixa d'água é um equipamento quase, um equipamento completo, não precisa de conexão para colocar ali, ela já é feita para mangueiras de uma polegada, então não precisa de fazer essas adaptações aqui ó, botar uma flange, botar uma rosca, botar a veda rosca, botar tudo isso daqui, porque a gente já faz tudo isso, a mangueira entra ali, a braçadeira aperta e pronto, muito mais simples, muito mais fácil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.